Olá pessoal de Adamantina e região, tenho um convite para vocês muito importante no dia 4 de junho, anote aí, 4 de junho. Esse vai ser o primeiro congresso conservador da nova alta paulista. Estaremos juntos, eu e o Tarcísio, ex-ministro da infraestrutura, formado no INE, pré-candidato ao governo de São Paulo. Eu, ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, formado no ITA, pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Estaremos juntos, e junto também com nosso querido Takashi Nishimura, para falar a respeito dos problemas da região, como que estão a infraestrutura, todo o desenvolvimento de educação, ciência, tecnologia, inovações, o que precisa ser feito na região. Vamos discutir juntos, e vocês sabem, ITA, INE, nós trabalhamos para resolver problemas, e certamente nós queremos resolver os problemas da região da nossa alta paulista. Então, conto com vocês, no primeiro congresso conservador da nova alta paulista, no dia 4 de junho, em Adamantina. Não percam, grande abraço, vejo vocês lá. Tchau, tchau. Realização Adenap, Associação Direita da Nova Alta Paulista. Aguardem.